Nem sequer foi a Caxias, né, na primeira rodada, mas a grande dupla de zaga dos últimos anos do Grêmio. Aí a primeira participação do Soteldo. Já tenta sair da marcação, encosta ali o Reiraldo, apremendo pelo lado esquerdo. Ele recebe, abre espaço, vem a finalização, pé direito, Fábio Rampe. Espalmou, rebote. O Martezinho chega pra ser titular da posição, mas no primeiro jogo do Campeonato Gaúcho, o Renato já começou. França rápida do Grêmio já recebe o Soteldo, já saiu da marcação, é rápido, é ligeiro. E aí vai sair o cartão, né? Está a entender o que foi normal, Soteldo. Recupera, vem em velocidade. O vencedor quer ver o Soteldo jogando de minuto. Soteldo. Vai aparecendo até aqui um pouco mais por dentro o Soteldo. João Pedro Galvão tá na área, Soteldo. Foi pra jogada individual, frente do Dudu, levantamento, o Vezinho de cabeça. Gol! Júlio, enquanto esse camisa 9, o centroavante não chega, o Jota pega o bom, tá ganhando chance, olha aí. E olha o Soteldo, arrancou, busca espaço, marcação fundamental. Sim, claro. É o dono. Agora eu tô gostando desse início dele, não só pelas três defesas que já fez. Exatamente, de repente, pra ter a opção do passe, numa segunda linha. Saída errada do São José. Bola no Soteldo. Dá pra bater, busca espaço, girou no meio. Olha o chute. O Grêmio é depender das ações desse jogador. Mas tem que também ter um jogo coletivo mais bem desenvolvido pelo seu meio de campo. Veja aí a posse de bola, 56% do Grêmio, 44% do São José. Soteldo recebeu mais próximo à área, foi pra cima ali do Thiago Pedra. Pedro e o Fábio aqui do lado direito, ou os pontos, o Soteldo tá jogando por dentro. O Reinaldo tá por dentro também, então isso facilita a marcação. Arriscou, tinha a opção do Soteldo. A bola espirrada e ainda sobra com o Soteldo. Dois na marcação, ele vai pra tinta, busca espaço na linha. Arriscou ali o Jeromel, ficou reclamando de um puxão. Olha o desvio. Fábio Rampe coloca pra fora. Bora! Bola sobra na entrada da área, Soteldo, Soteldo bateu no cantinho! Gol! Soteldo pra puxar o contra-ataque, agora com liberdade, tá de frente. Dá pra fazer a abertura aqui pelo lado direito. Pro JP Galvão, atrasou um pouquinho. Soteldo sai da marcação do Marcílio, não sai. Acabou ficando ali na... JP Galvão, ainda sobra dentro da área. Soteldo fez o giro. Marcação fechou, vai ter que recomeçar. Soteldo pisa na bola, tenta sair. Marcação já dobrou. Essa roubada de bola. Soteldo com um espaço. É assim que ele gosta, é assim que ele é perigoso. Já apontou o fundo. Bem acabadinho. Soteldo vai no mano a mano. Traz a jogada por dentro. Acabou, cruzou no meio. A bola sobrou, tem a chance do rebote. E o rebate JP Galvão tocou no Soteldo. E aí ele arranca em velocidade. Não arranca mais porque tem falta por trás. Tira contra o Caxias. João Pedro foi titular. Entrou o Fábio. Hoje começou o Fábio. E entra aí o... Soteldo. Dá pra jogar. E ele joga no Soteldo. 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 Levou vantagem. Jonathan Roth até pra riscar. Pé direito. Mas acabou sendo boa também pra quem venceu pela segunda vez. No caso, acima do Marcílio. Já dentro da área. Ainda o Soteldo. O torcedor já vai junto com os dribles do Soteldo. A marcação dobrou. Ele busca espaço. Novo corte do Soteldo. Ameaçou o cruzamento. Já vai caindo na graça do torcedor. Busca a linha de fundo. A marcação dobrou. O cruzamento de pé esquerdo. Soteldo. E já sofreu a falta, né? Já sofreu a... Tem essa característica e sai aplaudido, Soteldo. Que estreia diante do seu torcedor. E merecido. E merecido. Fez um grande jogo.